Se se importa quando sei, faça porque eu tô zen As mina levam pro além, só f*** Franklin Comecei nessa music, vou estraçar ela no mic As mina tipo Titanic, fala mal que é xilique Três e vinte, eu tô chique, só no beat Pode vinte, o convite, sem dar tilt Hoje eu levo pra suíte, vendo a vida passar Radar no iate a gritar, segura lá vem problemar China kit, sharp knit, PKS, chama vinte Paniquete, quatro e vinte, hoje vamo perturbar Se se importa quando sei, faça porque eu tô zen As mina levam pro além, só f*** Franklin Se se importa quando sei, faça porque eu tô zen As mina levam pro além, só f*** Franklin Só depois que ela disse, tô com cigarro na vit Dei logo um trago e disse, vamo lá pra minha kit Tô com o kit, tenho whisky, só no beat Tem de vinte, sem pedite A noite já passa das quinze, vendo a lua brilhar Hoje vamo engatar, não importa com amanhã Ouvindo o grave é trofá Ela aquece, tô no pique, na qualite Pode vir, f*** Se se importa quando sei, faça porque eu tô zen Mas mina levam pro além, só f*** Franklin Cê se se importa quando sei, faça porque eu tô zen Mas mina levam pro além, só f*** Franklin Cê se importa quando sei, faça porque eu tô zen